Bom, hoje a gente vai estar reagindo aqui a todos os ataques da Love dispersada aqui no Bloxfruits E vai estar vindo aqui no próximo update 18 aqui do Bloxfruits Ou 19 pra quem preferir, né? Você vai perceber que esse próximo update tem vários nomes Pras pessoas é 18 ou 19, enfim Fato é que vai estar vindo aqui a Love dispersada no próximo update E a gente vai estar reagindo a isso aqui, tá ligado rapaziada? Bom, se vocês curtam esse tipo de vídeo aqui, já sabe Bom, se vocês curtem esse tipo de vídeo aqui, deixa o like Que é nóis daquele jeitão Lembrando, rede social junto com o meu grupo do Roblox e do Discord, tá aí na descrição E, enfim, é isso, bora ir direto pro vídeo, rapaziada, bora Bom, cara, seguinte, vamos começar aqui dizendo algo básico, aliás, na minha opinião aqui, né Que é o seguinte Mano, a gente vai estar reagindo aqui a algumas coisas, aliás Por que algumas coisas? Eu pensava que ia ser uma coisa Mas eu acabei achando mais coisas do que eu deveria Sendo sincero com vocês Bom, a gente vai estar reagindo a duas coisas Uma confirmada e outra não confirmada Mas que também, aqui como que eu posso dizer Ela é bem de confiança, né, digamos assim Mas a gente vai estar vendo aí Obviamente no final de tudo isso eu quero que vocês comentem a opinião de vocês E é isso Bom, eu vou começar aqui com o que é confirmado, né Eu acho que vocês concordam comigo que sempre é a melhor A primeira notícia ser a melhor do que a pior, né A positiva do que a bem negativa, né, mano Então, é isso, a gente vai começar aqui reagindo a notícia boa, né Digamos assim, a que é confirmada, né Então, a gente vai ver aqui o print confirmado que é do Hip Intra Fechou? Enfim, bora lá Bom, começa aqui, né, como todos sabem Nesse print aqui, que a gente já sabia disso aqui há um tempinho já Que tinha vazado, eu acho, se não me engano Mas, enfim, cara Bom, seguinte, a gente vai estar vendo Literalmente isso aqui, rapaziada Ele basicamente aqui falou A maestria, né, que você vai estar precisando pra cada ataque, né Até dei uma gaguejada aqui, foi mal Mas aqui, a maestria que a gente vai precisar pra cada ataque, rapaziada E é o seguinte A gente tem aqui o Heart, né O coração, o Pistola de Coração Num leve resumo Zona de Cupido É, essa aqui já Zona de... Sei lá como que fala isso aqui Best Friend E Flaming Hide, né Que no caso é basicamente aquilo lá A gente já sabe alguns ataques, tá E por que que eu digo que a gente já sabe alguns ataques? Tá, esse aqui a gente já sabe E esses aqui, em gerais, é que a gente já vai saber Por causa dessa segunda coisa que eu falei E, aliás, a gente pode conectar esse print Ao vídeo que a gente vai estar reagindo, tá Que é o que, ó Como vocês estão vendo Zona de Defunze Ó, a gente tem aqui, ó Flaming Ride Beleza É no Flaming Ride aqui No Flamingo Ride, né A gente já tá vendo isso aqui Beleza, tranquilo Normal E a gente tem aqui, né Esses ataques aqui, rapaziada Que é o seguinte Que eu tava até vendo aqui como deu pra receber Enfim Bom, o primeiro ataque se chama como Heart Shot Ou seja, pistola Sei lá, metralhador Não, metralhador não Mas, tipo Tiros aí de coração, né De uma forma geral, né Então, vamos tá vendo qual que é o primeiro ataque aqui Da Love Despertada, né Segundo aqui o youtuber Hyper J Né A gente vai tá vendo aqui E é basicamente esse aí, ó Cara Sejamos sinceros Que olha isso daí Tá ligado Ele mostra aqui, ó Primeiro ela normal, né E depois Despertada Cara Sejam sinceros Que dá pra dizer que esse é o nome sim Que parece, né Dá pra você levar em consideração Fechou É o X, né O X aqui ele se chama como? Se chama Cupido Zona Zona de Cupido, né Sei lá Ó, no jogo é assim Normal Beleza E o Despertada Ela vai ver agora, né Assim que o maninho tiver afim de mostrar, né Ah, tá aí, ó Assim Com umas flechas E aí, ó Cara Vamos ser sinceros, rapaziada Vamos ser sinceros Tá, o C Ó, meu Deus do céu Aqui, ó É o Esse aqui, né Alguma coisa Mano Sei lá A palavra só me faltou aqui da mente É, mano Era isso Tava na minha mente Tipo, tava na ponta da língua Mas eu não sabia falar Atração Inresistível, né No meu caso É o ataque ser despertado Aqui numa forma geral Vamos ver se Levemente se parece, né Tá, o C A gente já sabia como que era, né Como eu já expliquei Que as frutas É a fruta do jeito que era E Aqui no jogo vai ser Olha aí, mano Mano Vamos ser sinceros, rapaziada Seja sincero Que dá muito bem, cara Pra dizer que é isso aí Que vai vir no próximo update, mano O nome tá combinando As habilidades tá combinando E o nome, mano A gente já sabe que é o que vai vir Esse nome aqui Foi o próprio Hip Indra Que postou Então, sim Vai ser com esse nome Mas as habilidades Vão ser desse jeito A gente não sabe Mas, mano Tudo indica Aparentemente Que vai ser nessa vareia, cara Ó, o V O V é o best of friend Tá, no jogo No jogo, de uma forma geral Você faz esse porradão aí Que é a ult aí Da Love E no jogo aí, né Com ela desportada Vai tá sendo como? Vamos ver Assim que o cara tiver Vindo de mostrar Aí você fica girando Aparentemente, né Aparentemente você fica dando Leves giros Leves... Não, aliás Diversos giros E é isso Né Ele não mostra Aqui o F Mas pouco tempo depois A gente saiu A notícia aí Pra gente Que ia tá vindo O F, né Que no caso É o bagulho do Flamengo Cara, eu quero que vocês Dizem a opinião de vocês Aí nos comentários Mano Pra mim Pra mim A gente já sabe Basicamente A fruta Love aí Por completa Tá ligado? A gente já sabe maestria A gente já sabe tudo De uma forma geral A gente já sabe tudo Maestria Como que vai ser Como que não vai ser Então Bom Eu acho Que num leve resumo Se for realmente assim, né Se for realmente assim Eu achei interessante Sendo sincero com vocês Não sei vocês Mas pra mim Ficou bem interessante A fruta Eu realmente não manjo Muito sobre Ela no anime Mas eu sei quem que usa Então é bem tranquilo Mas eu acredito que assim Pra aqui no jogo Tá tranquilo Tá ligado? Obviamente Não vai ser Eu acho, né Pelo que eu consegui perceber ali Eu não acho aí Que vai ser aquela fruta Mano Tá ligado? Você vai ver diversas pessoas Usando Igual quando foi com a Doug Tá ligado? Que é tipo Teve o O Awakening Tipo Você viu Mano Todo mundo querendo Tá ligado? Eu não acho que vai ser nesse sentido Mas Há chances, né Eu não acho Eu não vou Correr atrás dela Muito não Depende Só se tipo Tiver algo muito Fora do comum Mas do que a gente viu aí Não Do que a gente viu aí Se realmente for Seguir mais ou menos Esse Esse Resumo aí Eu não achei interessante Tá Obviamente o Flamingo Eu fiquei bem curioso Pra ver como que vai ser Necessariamente Isso aí Porque A gente não conseguiu ver Necessariamente como que é Que você voa Se você anda É Então realmente Eu fiquei bem curioso Sobre esse bagulho Sobre esse bagulho De Flamingo aí Então É mais ou menos isso É realmente a minha opinião Eu achei uma fruta Ok Não acho que Chega pra ser uma das Frutas aí Que vai chegar pra brigar Com essas mais top Aqui do jogo Leopard Dog Awakening Pra mim não vai ser Uma dessas frutas aí Mas Vai estar ali no seu rank Devido Essa fruta aí Como eu disse Não sei se vocês concordam Acho que um monte de vocês Concordam Pelo menos pra mim Quando esses bagulhos Não tem nenhuma fruta Tipo Ela não tem nenhuma habilidade Que faz você Querer usar ela imediatamente Tá ligado Pelo menos pra mim Quem tiver nesse vídeo aí Eu realmente não achei Apesar que chega a ser Um pouquinho suspeito Porque Acho que era o O cara da administração Do Waxshore Não sei se ele já chega A ver as frutas assim Também Acho que não Acho que só Se for pra ver Né Desse grupo aí Acho que é só o Waxshore Mas se viu aí Ele comentou o seguinte Né cara Ele tinha comentado Que os usuários Da Doug Iam querer ela Sei lá Um negócio nesse sentido aí Bom Pra mim Eu como ex-usuário Da Doug Não achei lá Aquelas coisas Né Eu não achei lá Aquelas coisas Apesar dela parecer Uma fruta aí Bem Você fica jogando Tipo vários ataques Igual esse aqui Que você fica jogando Tipo vários ataques Não dá nem tempo Do cara clicar Tá ligado Tipo Aparenta que Todos os ataques Delas são assim Mas Enfim Essa é a minha opinião aí Não é aquela fruta Que eu achei da hora Tá ligado Quer dizer Ela é da hora Mas né Tipo não é aquela Melhor fruta do jogo Na minha opinião Enfim Comentem a opinião de vocês Se vocês gostou Já sabe Do vídeo Obviamente Vai deixar o seu like E se inscrever Porque eu posto Um vídeo por dia De blocos Então é isso Lembrando Redes sociais Junto com o grupo Do Roblox E do Discord Está na descrição Enfim É nóis Valeu Falows E fui